Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E é o vídeo que eu gosto muito de fazer, porque eu acho que todo vídeo tem um ensinamento, tem uma visão, tem uma opinião, tem uma análise, que eu acho que pode acrescentar a vocês de alguma maneira. Mas eu acho que quando um vídeo traz um ensinamento sobre um comportamento, eu acho que ele agrega 15, 20, 30 vezes mais. Mas esse vídeo eu acho que traz algo para a gente começar a levar em consideração, principalmente nesse começo de temporada, mas no começo de temporada de 2022, 2023, 2024, até quando o Atlético apostar acertadamente nesse projeto de aspirantes. E enfim, eu acho que a gente precisa ter isso muito bem alinhado entre clube, torcida, jogadores, imprensa, galera que produz conteúdo de maneira independente. Eu acho que tem que estar todo mundo caminhando junto para a gente ver um Atlético forte. E depois dos primeiros resultados, muito absurdo foi falado, vamos ser sinceros, que era o pior esperante que a gente já teve, que isso, que aquilo. E um teste que eu achei muito válido foi no jogo contra o Operário, o Atlético acabou tomando uma trauletada de 4-0. Não acho que o jogo tenha sido desnivelado a esse ponto, mas foi quando o Bruno Lazzarone aposta no meio-campo de Cauã, Matheus e Jajá, Jajá por dentro. E muita gente critica, Jajá é ponta, Jajá é jogador de drible, Jajá não pode atuar ali por dentro. Mas a gente vai entrar numa parada que a gente super fala aqui no canal, mas faz muito sentido para as mais variadas situações. Contexto, contexto minha gente, vamos parar de ver o fato só pelo fato, vamos olhar para o lado, vamos olhar para cima, vamos olhar para baixo, vamos entender o que está rodeando o fato. O fato por si só é muito pobre, sabe? Se a gente basear, ah o homem foi para a lua, é uma parada, mas o homem foi para a lua na situação tal, com o dinheiro do foguete que veio da corrupção da máfia russa junto com os Estados Unidos e se não fosse esse foguete seria Andressa Aurá que é a primeira mulher a pisar na lua. É um contexto totalmente diferente, cara, totalmente diferente. Então não é uma situação que a gente precisa avaliar e levar como verdade absoluta, e isso muita gente faz, a verdade absoluta não existe nem no futebol e nem na vida. Então, vamos botar isso na cabeça, mas eu estou aqui para falar do Jajá, cara, que é a atuação do Jajá ontem, né? Que é a atuação do Jajá ontem, jogou muito, 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 muito bem. Eu acho que, uma pena ter sido só 40 minutos, mas eu acho que a gente precisa entender a grande atuação do Jajá e como, às vezes, o fora de campo influencia o dentro de campo. Primeiro, falando do dentro de campo, o Jajá pode jogar por dentro. O Jajá pode ser o nosso unicão. Esse cara atrás do centroavante, o cara que gera jogo, o cara que carrega bola, o cara que atua entre linhas. E quando você vê um treinador falando que uma estratégia ia para um lado, mas pela qualidade e capacidade de um jogador específico, ele muda a estratégia do time inteiro, é porque esse moleque é muito bom. Porque esse moleque é ótimo, maravilhoso, fenômeno. E o Jajá é muito bom. Quando o Lazzarone chega na coletiva e fala que a ideia era jogar pelos lados desde o começo, mas a atuação tão boa do Jajá, buscando o jogo, sendo criativo, sendo propositivo, atuando ali na entrelinha, como vocês vão ver agora aqui nesse print, essa região aí é entrelinha, é o espaço gerado entre a linha de meio campo, quando está na defensiva, quando está marcando, e a linha da defesa. Hoje você tem muito pouco espaço no campo ofensivo, e o Atlético sofreu isso em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, e sofreu contra o Rio Branco. O jogador que tem a capacidade de achar esse espaço, e começar a explorar esse espaço para gerar chances, é um jogador raro. Não é qualquer um que faz isso. Até os principais meio campistas do futebol brasileiro, ou eles recuavam muito para buscar bola na defesa, ou atuavam de maneira mais avançada, às vezes como um segundo atacante, e eu não estou falando de qualquer jogador. Estou falando de Vina, estou falando de Veiga, estou falando do próprio Nicão, estou falando de Thiago Alhardo. Então acho que a gente tem que entender o seguinte, o Jajá tem muita capacidade. Óbvio que era um jogo contra um adversário fraco, óbvio que era um jogo que não valia porcaria nenhuma, mas o Jajá gerou NN oportunidades. Conseguiu ativar o Jaderson, uma das melhores partidas que eu vi o Jaderson fazendo, e desde o primeiro lance, desde o primeiro momento que o Atlético foi no ataque, o Jajá conseguiu botar o Jaderson para o jogo, numa bola que ele dá um passe maravilhoso. Conseguiu ativar o Mingote com tabelas, botando o Mingote em condição de finalização, o Mingote botando também o Jajá em condição de finalização, é uma dupla que se entende muito bem desde o time sub-20. Acho que a gente pode falar como o Jajá também tentou encontrar os outros jogadores do meio campo. Então, no primeiro tempo, a engrenagem principal de um bom primeiro tempo do Atlético foi o Jajá. E é assim que a gente quer ver o Jajá sendo relevante, sendo influente, sendo protagonista. E ele tem talento para isso. Ele tem muito talento. Como eu falei, naturalmente, involuntariamente, o Jajá pegou uma estratégia que um treinador pensou a semana inteira, e mudou, e fez o time jogar muito bem. Então, é assustador, assim. Como o Jajá, num bom dia, o Jajá informa, o Jajá entregando o que ele pode, pode fazer a diferença. Já havia entrado super bem contra o Cascavel, participado do gol, puxado contra-ataque. Hoje botou novamente o Reinaldo na cara do gol contra-ataque. É que o Reinaldo foi puxado, o goleiro saiu bem, senão seria uma baita oportunidade de gol. Então, acho que a gente precisa valorizar mais o Jajá. Mas isso é dentro de campo. Como o Jajá influencia o jogo do Atlético. Como o Jajá é um jogador importante para o Aspirantes, assim como foi na temporada passada no Sub-20. Só que, não sei por que cargas d'água. O Jajá ganhou a fama de marrento, ganhou a fama de jogador que não valoriza oportunidade. O Jajá teve seus erros. Muitas pessoas inventaram várias situações envolvendo o Jajá e outros jogadores. O Jajá não tem simpatia de todos do grupo. Mas o Jajá é um cara que é um garoto. O Jajá é um garoto. O Jajá tem, sei lá o que, 20 anos. Está num dos grandes clubes do futebol brasileiro. Mas isso não traz maturidade. Isso não traz um manual de vida que ele vai ter tudo ali. É assim que você tem que se comportar? Não. O Jajá errou. O Jajá vai errar. E o Jajá pegou o erro, pelo menos nesse primeiro momento. Fez um aviãozinho de papel. Aprendeu com o erro. Tacou o aviãozinho de papel. E mostra ser um jogador mais maduro. Mostra ser um jogador mais preparado emocionalmente. O que não dá. O que não dá e não dá mesmo. É a gente começar a criar estigmas que não podem ser contabilizados. Ou que vêm da cabeça de qualquer um. Para definir se o jogador é bom ou não. No final de semana, o Miguel Angel Ramírez. Técnico do Internacional. Que foi super pedido no Atlético. Super solicitado no Atlético. Treinador da melhor fase da vida do Del Valle. Ele falou o seguinte sobre o Carlos Palacios. Atacante que tem a idade do Jajá. Que chegou valendo uma fortuna para o Internacional. É um garoto. Está longe da família. Está longe da namorada. Está longe do filho. Se é difícil até para mim, que sou o mais velho. Imagina para ele. Então, o Jajá é um cara que saiu do interior de São Paulo. Veio para o Paraná. É uma das grandes esperanças da nossa base. O Atlético precisa vender. Mas para vender, ele precisa desenvolver. E para desenvolver, ele precisa de um contexto favorável. Não é o Jajá que precisa jogar para convencer a torcida. A torcida precisa dar um respaldo para o Jajá. Para ele conseguir jogar bem. Está invertida a ordem. Está invertida. Essa parada que o jogador de futebol é o empregado da torcida. Porra nenhuma, cara. A maioria que critica o Jajá não ajuda o clube em nada. Nem num sub na Twitch dá. Sabe? Então, acho que a gente precisa entender bem esse garoto. Esse garoto tem muito potencial. Pode ajudar demais o Atlético. Então, quando a gente viu um Jajá mais leve. Depois de uma boa atuação contra o Cascavel. Depois do time vir de duas vitórias. Um Jajá mais leve entrega muito. Um Jajá num contexto favorável. Com o time jogando solto. Sabe? Um Jajá leve mesmo. Pessoalmente. É um Jajá leve em campo. Que flutua. Que carrega dois, três, quatro marcadores junto com ele. Que leva uma bola desde o campo de defesa. Até botar um companheiro na cara do gol. Como fez com o Reinaldo dois jogos seguidos. Que tem capacidade de tabelar com o centroavante. Bater no ângulo. Sabe? Então, a gente precisa trazer essa leveza. Ou ajudar a trazer essa leveza para o contexto do jogador. Não estou falando para a gente passar a mão na cabeça de todos os jogadores. O Jajá merece cobrança. O Ramon merece cobrança. O Jajá já mereceu cobrança. E já foi cobrado. Para quem não sabe. O Jajá já recebeu punições bem severas do Atlético. Mas quem tem que fazer isso é o clube. O torcedor pode optar. Está do lado do jogador ou não está do lado do jogador. Mas eu acho muito engraçado. E curioso o torcedor que prefere atrapalhar um jovem talento. Que pode render grana e pode render futebol para o time. Do que ajudar. Então, porra. A gente aqui no canal, cara. Estava fazendo uma live e tal. Invadiu a live do Jajá. Falou um monte de três pontos e tal. O moleque ficou amarradão. O moleque estava jogando videogame para cinco pessoas. É um moleque que, porra. É jovem. Você conhece alguém de 20 anos. 19 anos. Sabe? Então, acho que a gente precisa ver mais pureza. No olhar do Jajá. A gente precisa ver mais pureza. No olhar desses jovens. E entender. A torcida não é intocável. É o maior patrimônio do clube? Sim. Mas a torcida precisa caminhar dentro do projeto Atlético Paranaense. A torcida tem sua importância. O contexto tem sua importância. Você ter um jogador atuando de maneira leve. De maneira desenvolta em campo. Faz parte de todo um processo. Que começa nas redes sociais. Pode ir para a vida pessoal do cara. Sabe? Também tem questão de vitórias. De como o clube vem se comportando. Que reflete nos jovens jogadores. Então, hoje eu vi um Jajá confiante. Hoje eu vi um Jajá protagonista. Hoje eu vi um Jajá influente. Então, é isso. Que eu gostaria de ver ao longo da temporada. Porque eu tenho certeza. Se esse Jajá continuar assim. Vai ser um reforço para a equipe principal. Beleza? Tamo junto, Anjo. Hoje eu vi um Jajá.